Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é bem rapidinho e eu vou contar sobre uma dúvida que surgiu ontem durante uma consultoria que eu fiz para um cliente e a dúvida dele era sobre uma das, era sobre os revestimentos de paredes de alvenaria. Bom, o apartamento fica na Serra Gaúcha e atualmente ele tem paredes com textura e ele gostaria de fazer parede lisa como essa que eu tenho aqui, com massa corrida e ele gostaria de saber se isso não gera mofo nas paredes. Bom, a dúvida dele era a seguinte, ele tem um apartamento na Serra Gaúcha onde é mais úmido, o ar é mais úmido, tem mais umidade do que aqui em Porto Alegre. E esse apartamento ele tem textura nas paredes e ele gostaria de deixar a parede lisa, então fazer o acabamento com massa corrida e depois fazer a pintura e ele gostaria de saber se a massa corrida não mofa por conta da umidade do ar, tá? Não é nenhum problema de construção nem nada disso. Em função da umidade do ar. A resposta certa é não. A massa corrida não vai mofar em função do ar. Na verdade, para evitar o mofo dentro dos ambientes, são principalmente dois itens que vão interferir nisso. Um é a ventilação do espaço e o segundo é a insolação. Então, na verdade, o que vai interferir é a arquitetura do imóvel. Se tem uma boa ventilação, se ela está voltada para o vento predominante, se tem janela, se tem abertura de janelas suficientes, esse espaço dificilmente vai mofar, né? E também se ele pega sol em algum horário do dia, certo? Me segue lá no Instagram, te inscreve aqui no canal e eu espero que você tenha gostado desse esclarecimento de hoje. Um abração. Tchau, tchau!